Olá, gente, vou falar dessa lindeza aqui ó, que é o bubofilo agregato, bubofilo agregato ele é do mês de agosto até setembro tem esses bubofilo aberto assim ó, essa exploração aberta que é do bubofilo agregato no meio de agosto é bom você não molhar muito que ele tá com a floração né então molha cada dois dias você molha ele aí quando passar agosto que vem outubro aí sim você pode molhar bastante eles se tiver plantado assim em cachepuzinho de madeira aí pode molhar quase todo dia ou um dia assim um dia não para poder vir essas brotação ó vem a a brotação de novo aí você pode molhar bem mesmo que daí eles gostam que no mês de julho junho julho é diminuir a rega dele para ele poder dar a floração o meu como eu não diminui que tava junto com as catileia então eu não quis não quis mexer na hora lá e ficou lá então ele me deu pouca floração porque deu água bastante para ele na época da floração que aí ele tá formando a floração que é em junho julho está formando a floração então é nessas épocas para você diminuir a rega dele tá bom eu tenho assim ó plantadinho também em toquinho ó tudo toquinho de extensão ó que lindeza e tem ele plantado em cachepozinho aqui no cachepozinho é quando eu vejo que tem bastante eu eu vou tirando você pode você pode cortar tirar as muda porque é bubo filo então bubo filo você pode tirar as mudinha dele e vai replantando conforme você quer se você quer também deixar bastante no 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 cachepozinho pode deixar tá bom esse daqui é o bubo filo agregato ele é do mês de agosto então no mês de junho e julho diminui a rega dele para você ver bastante floração deles ó tem mais aqui ó para poder sair ó abrir ainda tem aqui tá abrindo então ele me deu pouca por causa que eu reguei fora da época tá bom então espero que vocês gostou porque tinha bastante gente pedindo para mim meu seguidor o louro como que cultiva o agregato então esse é o cultivo do agregato ele gosta de bastante água pode se tiver no cachepozinho você pode molhar um dia sim um dia não agora se tiver no vaso aí é complicado por causa que o vaso segura muita umidade dentro dele você não sabe como é que tá né então você é melhor melhor eu acho melhor plantar ele em cachepozinho de madeira em tronquinho de madeira ó como fica bonitinho em tronquinho aí você pendura ali no lugarzinho e ele vai crescendo esse daqui quando ele tomar toda essa madeirinha aí eu corto também vou fazendo mais muda tá bom é assim assim que é meu novo cultivo dendobrio o bubo filo agregato esse é um bubo filo agregato espero que vocês gostou se gostou se curta se inscreva no canal do louro para ajudar o canal do louro eu agradeço a todos Deus abençoe a todos e beijo do louro do louro